Música Estamos no ar com mais um boletim informativo realizado durante o período de recesso parlamentar. Lembrando, as sessões camarárias retornam no dia 6 de fevereiro. Iluminação do trevo de Varpa é furtada. Moradores do distrito de Varpa ficaram revoltados com o furto de fios e até luminárias no trevo de acesso ao distrito. Acompanhe com Carlos Rodrigues. O furto foi constatado na manhã da última segunda-feira. Oito luminárias e um painel solar foram levados dos postes no trevo da rodovia Tupanquatá, no acesso avicinal do distrito. O conjunto de LED era uma conquista comemorada pela população e estava em funcionamento desde outubro de 2021. A Prefeitura de Tupan registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil para que os autores do furto sejam identificados e punidos. O Poder Público Municipal ainda não confirmou a reinstalação dos dispositivos ou a tomada de outras providências. É uma situação complicada, né? A Prefeitura vai lá, investe, coloca iluminação, fiação, prepara o local para segurança, atrair os visitantes, receber mais pessoas. E aí, durante a noite ou em algum horário, as pessoas vão lá e retiram esse material. É preciso que haja ali uma vigilância, se não constante, da própria polícia, feita também por câmeras, acompanhando a situação ali do trevo de acesso ao distrito para evitar que isso volte a acontecer. Voltaremos durante a programação com novos boletins informativos. Continue acompanhando a nossa programação. TV Câmara de Tupan, uma TV a serviço da população.